Yeah, 4 dias vendo tudo slow, sua voz por dia da agonia Alto túnel, nem milagre bro, pulso óculos escuro no show Dá sua área, sou melhor no flow, jogador caro, pois só marca o gol Na minha mente cês não entra por, drift king no carro Tinta corrente, mano, nunca para o grief pra me agovir Eu aqui só controlo e o cravo estourando no talo Salve salve família, com as batalhas aos poucos voltando a arrumar a idade E aconteceram vários duelos épicos nesse período E com isso, eu trouxe vídeo novo aqui no canal 5 bate-voltas monstras à volta do público Então, espero que gostem, compartilhem com geral e deixem aquele gostei E fiquem sempre atentas novidades, que toda semana sai vídeo novo aqui no canal Tamo junto, até a próxima Hoje eu vou perder pro RZ na final Na batalha nas conversa Baixo a sua moral Sua rima tá inversa Sabe por que que rimando? Na batalha eu perco, vice-versa Eu posso perder na final, RZ é o campeão, mas cê vai ver que o vice-versa Não, o vice que não versa Mas cê já passa vergonha Você já sabe que o barreto humano rimando é fogo na Babilônia Fogo, 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 fogo na Babilônia Pode ir pra final? Esqueceu que eu dispenso cerimônia? Achou que ia ser um fatality Só que fica calmo na batalha, você sabe? Não é meu, mano, que vai ter um brutality Fogo na Babilônia, cê sabe? Rimando, você é o mic que fica no mouse? Fica quieto, CS Find the house Eu não fico no mouse não Mas sabe, mano, rimando, você é ranzinza Babilônia habita no barreto Quando eu rimo, eu só fiz por cinza, tio Você não entende? Foi de mano, agora é o sufoco É, Babilônia pode chamar os caras de gorro branco Que eu só taco fogo Babilônia e Barreto Começam com B Você vai tomar uma punch Sabe por que? Você vai entender De punchline tem uma avalanche A ponta dele é laranja E dessa surra você não se esquece Qual que é o tiro que você me dá de bala? Ponto 40 Já que Airsoft deve ser BBS É que ele falou que os dois começam com BB Você é o tipo de adolescente que no instato você posta PPP Mas a Babilônia é cristã Mas como Barreto você vai perder Você vive de hype, câmera às a sua volta Você vive no BBB Esqueceram que o Breno está da língua portuguesa Sabe sua rima não representa a nossa Claro que eu posto PPP Poesia, poema e prosa Calma, ele falou que é BBB Tudo bem, tá estreito Na batalha é BBB Brenos, bate Barreto Tudo bem, né meu mano? Eu vou rimando agora Pois a rima nunca aqui foi de momento Como é que tu chama inútil Um cara que sempre viaja o Brasil inteiro Pra fortalecer o movimento Tô entendendo nada do que tá falando Inclusive agora controla a respiração Chega na batalha e me chama de inútil Fora na batalha fala Porra, tu era a minha inspiração Por isso eu tô ligado Agora eu vou rimando Você tá ligado, mano? Que eu mando aqui no momento Eu vou fortalecendo a obra do hip hop Pode chamar agora o meu flow de cimento Realmente eu não quero mais estrelinha pelos meus títulos Mas você tá ligado que eu te mato agora no tom Só de chegar em qualquer batalha do Brasil E teu respeito Pra mim já é muito bom Pra mim também Por isso que eu tô rodando pela minha cidade Você primeiro que falou de nacional E ficou falando um bagulho que eu não tinha humildade Eu também fiz o corre que você fez Eu posso não ter feito muito ou não ter feito metade Mas eu fiz o corre rodando pelo Brasil Viz tudo que você fez só que eu fiz sem visibilidade É Porra, mano, aqui não arrepio Ano passado Eu, Neo e MT Piamos pra São Paulo E ganhamos o desafio Você não entendeu Quer que você se fudeu Você tá ligado, mano? Porque eu rimo nesse fim Eu tava na final do Odeio Com sete meses de batalha Muito longe dessa porra de policia Tudo bem Você tá ligado Que eu mando aqui no desfecho Falou que não tem invisibilidade Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Qual que tá fora do eixo? Por isso Agora eu vou te matando Se a vida me fecha uma porta Eu abro uma janela Fui a carioca E eu sou gaúcho Eu te pergunto Qual sotaque tá na porra da novela? Eu vou tomar sotaque Tive aí dentro da novela Pra poder mostrar a realidade do favelado É Eu vou levar a que a verdade dói É que eu não vai passar do Rio Grande do Sul Não passa racista Muito menos playboy Não passa racista nem playboy Mas eu te mato Você tá ligado, mano? Que agora na rima explodo Porque você tá extremamente errado Quando chega e generaliza Um estado todo Agora eu vou te batendo Você tá ligado Que dentro aqui dessa rima Você é muito infeliz Tem favelado no sul sim Como eu A diferença é que a gente não toca o S pelo X Eu tô genial É você que falou de Orosso De Johnny e do Samurai E meu escolhido falou Que eu que não tava trampando Isso que eu falo na levada Pra tu ver como é que eu vou rimando Sabe que eu só proceder Por isso que eu tô assistindo na internet Por causa que o underground vai existir Mesmo quando você não vê Mesmo 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 quando não vê Mesmo assim ou não Para a resposta Eu mantenho meu flow Mesmo saindo do beat Porque tudo que eu faço na hora Sempre é uma proposta Agora eu vou te batendo Mano Você tá ligado agora? Eu rimar aqui sem desvio Fala de visibilidade comigo Quando tiver teu espaço Morando no Alasca do Brasil Você tá ligado Eu moro no último bairro do Rio de Janeiro E sem dinheiro E dando calote todo dia Eu consegui ter o destaque Pelo meu estado inteiro Por que tu tá ligado Mano Essa é poesia Não é por causa que eu não tô em Campo Lieston Que você não tem que desmerecer minha correria Esse mano tinha falado que é mirado É na Sassanit Kennedy Pois não é o procurado Ao contrário dele Você sempre será lembrado E além do mais Mamar no seu alma De um condenado Você tá ligado Você falou que vai dar um tiro na cabeça Agora eu já ressurgi Pode me matar Porque eu já vou voltar Você é assassino É o retorno do zumbi Sabe por que eu sou condenado Mas não vou provando Que você é um cabeça de bag Eu fui condenado Por um crime que não fiz Honrando os pretos À espera de um milagre Você falou que você é assassino Até mano Aqui do Kennedy Só que eu sou jonguista É assassino Do Kennedy Eu quero virar num rap Pra eu portar um Kennedy Só que todo julgamento Tem diversas instâncias De polícia Sem ganhança Eu tô mostrando influência Primeiro você falou Que mira e dá um tiro Depois na próxima instância Você largou Sai inocente Vê se não esqueça Agora você fala Que o crime não cometeu Mas no alto O round disse Que deu tiro na cabeça Mas só que ninguém é santo Sabe que rimando Agora a conta se fudeu Sabe por que você vai entrar Os trantos Essa é a lei da rua Antes ele do que eu Sabe quem você vai Com o privado Falei que é antes Você do que eu Por isso que eu tô Pagando meus pecados Tá pagando seus pecados Mas não foi suficiente Porque eu tô na sua frente E eu sou verdadeiro O meu ditado é diferente Vou fazer sua mãe chorar Pra mim E não chorar primeiro Essa aqui é a corrente venenosa Eu vou te mostrando Mano Que a minha rima é tenebrosa Pelo menos Pode avisar Pra sua coroa Que o filho dela Teve uma morte honrosa Uma morte honrosa Sabe sua rima é horrorosa Até porque eu tô na pista Eu vou fazer minha mãe chorar E sua mãe chorar Eu vou falar Os dois pretos virou no rap E pisou todos esses racistas Aê Minha mesa peregulho Eu quero fazer a minha mãe chorar A sua também Porque dos pretos Ela tem que sentir orgulho Então ela sente orgulho Eu vou mandando uma ideia Não sou Zé Comeia Mas cê sabe Eu não tô de ré E tô junto a todo mundo da plateia Existe tanto racista Que vai ficar faltando pé Tá ligado Que aqui não vai ter perdão Na minha vida Eu vou pisar em tanto racista Que Jesus vai ter inveja De multiga Pouco os pão E agora eu vou rimar E vou encaixando aqui na track Os cara que pensa em racismo É tudo criança Até lembrei dos ossos Famosos pé de moleque Aê Sem maldade camarada Sabe que agora Eu sigo no caminho Eu vou pisar em cada neurônio De um racista Porque vai formar Até um próprio vinho M.T. 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 Marco chegando aqui na sua frente Só pra poder acabar com você Deixa eu te falar uma coisa Mano, para a gente encher linguiça Hoje meu pistali tá com aquigel Mais protegido do que banco na Suíça Eu volto de jeito diferente, mano Olha só, tá ligado que é pistali Ele não é Ibrahimovic Não tem bicicleta no Manchester United Vou fazer um pistali que cai Por isso meu mano me arrima a cara Não importa o momento Cê nem vou pés Porque cê vem de bordil pistali Eu não sou Ibrahimovic Até porque é cheio de caô Eu sou mais humilde Eu jogo mais Eu sou da favela Eu sou imperador Isso é só pra você entender Ainda bem que eu passei aqui gel Não vou pegar esse vírus de você Mano, eu faço pistali Cê pediu pra começar perante os túlios Aí eu percebi que cê tá contaminado E você vem rimar com o decorado da vida Mano, não Sinceramente pra mim você é fraco Porque quando eu não agimei eu me destaco Pra mim você é muito espírita e opaco Não é opaco Eu acho que você tá bem confundido Não chega perto Porque meu pistali é um piro Esquinheta pelo seu ouvido Eita Eu tô no microfone Comigo é diferente Luz a máscara Pode colocar um fone Posso me agarrar, sabe? Mano, então tá bom Só que pode ter que no meu fone Não vai tá tocando outro som Sinceramente Eu posso pistar Então não compete Pai o teu vírus Pra contaminar o ouvido Hoje eu vim por sua cotonete Olha só, mano Se você não ouvi no som Eu nem vou ficar chateado MT, parei ficar se gabando Quem disse que você é meu público alto? Uuuuuuuh Uuuuuh 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 Só Luz ali a todo instante Não ouvi no som porque você é arrogante Fala isso pro meus contratantes Uou... 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 Fã... Que mentira improvisado. Assim o nome do tape-se-tac acha que é invejado. Na verdade, teu público é alvejado, mano. Sinceramente, MT faz o Cristal aqui na Levada, cena MC. Meu público-alvo é o Grilo, sem remenharia o seguinte... O meu público é alvejado. Muitas das vezes eles saem mortos. Por isso que eu passo o meu Cristal. Pra matar é uma palavra de conforto. Uou... A questão é você chegar e tentar fazer uma chacina Diferente do desperdício de verba e emitendo um desperdício a sua zima Mas você não lança a rima contra os mano, né? A batalha? Então você não vai querer falar esse bagulho aqui pra pagar de tralha Vamos adiar demais que você manda contra os MCs versus antecessores Até porque eles vão te atrapalhar pra conseguir vitórias posteriores Mande a mesma rima para os seus rivais Mas quem fez a rima foi o Marco Eugênio e pautoraz Quer me justificar? Por acaso você é dono da língua portuguesa?